O blog Álvaro Neves está aqui com o Sr. Carlão. Carlão é candidato a prefeito na campanha suplementar Cabo Frense pelo PHS. É isso mesmo? Carlão, nos fale sobre sua plataforma política. Quais são as suas perspectivas para essa eleição? Bom, as perspectivas são as melhores possíveis. Uma vez que na eleição de 2015, eu vi e avisei que isso ia acontecer com a nossa cidade, que o candidato estava cassado e ele não ia concluir. Eu não teria tempo para reconstruir a cidade como ele havia dito em campanha. E a cidade de Cabo Frense, ele sofreu esses desvios políticos há 22 anos, o termo do povo se trocando de mão. Logo, eles nunca se preocuparam em investir na cidade como ela merece. Apenas investiram em seus grupos políticos que se manteram, se perpetuaram, enriqueceram às custas do sofrimento do povo nessa cidade. Então eu venho com uma nova opção da cidade. Não tenho vínculo político com ninguém da cidade, apesar de conhecer muito a política nacional do país, estadual e da própria cidade. Então eu falo muito da propriedade, eu sou técnico e pretendo fazer na cidade um governo técnico para que esse governo funcione como a população, como o governo para o povo. Porque o político, o prefeito, não é o dono do dinheiro. Ele tem que gastar em razão do povo, em benefício do povo e no crescimento da cidade. Isso é o que eu penso, foi o que eles não fizeram, negligenciaram e apenas se apossaram de toda a riqueza da nossa cidade. Hoje a cidade vive um caos. Por quê? Se você observar, o político é o mesmo, sempre o mesmo trocando de mão. E isso eu não aceito mais. Espero que a população de Cabo Frio compreenda isso e veja que é chegada a hora e a oportunidade de mudar o futuro da nossa cidade. Muito obrigado, hein? O blog O Eterno Aprendiz agradece, hein? E eu agradeço também ao blog O Eterno Aprendiz e agradeço a toda a população de Cabo Frio e que nos dê essa oportunidade de retratarmos a nossa cidade. Muito obrigado. Eu agradeço. Obrigado.